Surprise! TPM é uma mentira! Olá, amigos conhecidos e haters! Então, aquela história de que não vem hoje com esse papinho que hoje eu tô de TPM pode ser uma puta mentira, ao menos eu que diz o nome dela é Gillian Einstein, o nome é bom o nome é bom, o nome é bom, vamos lá! Por que? Por que que ela fez? O que que ela fez? Ela fez uma pesquisa sei lá com quantos números de mulheres lá na Universidade de Toronto pra provar que a TPM é uma mentira. Não sabe o que que isso pode ser gratificante tá, não, não vou pegar na palhaçada da coisa, mas desde quando eu comecei a namorar com a minha namorada, ela já falava TPM é uma desculpa pra mulher fazer merda. Se tu não concorda problema teu, se tu concorda problema teu também. Só tô dizendo que fizeram uma pesquisa pra provar que TPM é uma mentira e que isso não serve mais como desculpa caiu outra casa, caiu geral, fudeu. Sério, não inventa mais essa desculpa que não rola neguinho. Puta, sério, parou por aí a coisa que acontece é que muita gente realmente consegue basear todos os seus fatos em pesquisa. Então diz, ah não, mas eu vi uma pesquisa, só que não diz fonte. Eu tenho uma fonte, eu tenho a fonte que eu vou botar o link aqui embaixo da pesquisa que é lá da Universidade de Toronto baseada nessa de Guilherme Einstein bom, vou explicar a pesquisa. O número pode ser não muito expressivo, mas 410 mulheres é muita gente. Elas pegaram mais ou menos é, elas pegaram 410 mulheres e foram fazendo uma análise onde elas começaram a medir menstruação, começaram a medir irritação e começaram a medir estresse, começaram a medir brigas. Elas conseguiram provar que o maior número de brigas não tinha nada a ver com TPM. Começaram a fazer um cálculo e viram que o maior número de brigas não tinha nada a ver com o lado hormonal da coisa, assim como é muito dito várias vezes de que a TPM leva briga, enfim, algo do gênero então, cara, esse papo de TPM dependendo pode cair por terra te beneficia disso, Magrão. Vai atrás. A coisa é que eu tentei dar uma de esperto e postei de brincadeira isso no meu Facebook e isso virou shitstorm pra caralho. Começou a gente brigar comigo mas adivinha o que? Adivinha quem? Só as mulheres me xingando. A minha namorada tava dando risada e... Bom, enfim, ela tava lá dando risada não ia fazer nada demais. Mas sim, lá uma porrada de gente rindo e o que eu vou fazer? Eu vou continuar rindo, é claro, mas... Puta, cara, se eu tô provando, me dá provas de que é real, cara. Me dá argumentos contrários de que isso de que o estudo da mulher não faz sentido, entende? A coisa começa que pelo menos teve um estudo. Se teve um estudo é porque teve um indício. Se teve um indício é porque alguém começou a estudar e porque já tinha essa suspeita. Né? Então a coisa é mais ou menos assim. Tu já pode pegar esse link e pegar na cara da sua amiguinha ou então da sua namorada ou de qualquer outra mulher que seja e falar. Olha, não cola mais a desculpa da TPM. Foi mal ae. O número de xingamentos que eu recebi por causa desse maldito link que veio por causa de um amigo meu, que eu tive que pesquisar também outros links também pra poder ter certeza que esse link era real mesmo tanto que eu vou colocar o link original não vou colocar o link da notícia brasileira, vou colocar o link lá do Canadá. Foi o que realmente me fez pensar e ver que quanto essa pesquisa gerou polêmica por causa desse assunto porque parece que se não tivesse castelinho de areia de proteção de TPM as mulheres não tem mais desculpa pra poder se depender das coisas que elas fazem. Se isso é uma desculpa eu não sei, cara. Mas que realmente a TPM tá servindo como escudo, me pareceu que sim. Certo? Então é isso aí pessoal. O vídeo da semana meio curtinho, mas isso aí até semana que vem. Se tu gostou, clica em gostei. Se não gostou, clica também porque eu já tô de saco cheio de ficar pedindo. É isso aí. Se não gostou do vídeo passado, clica em gostei também. Te inscreve no canal aqui em cima. Tô aí fazendo vídeo. Deem sugestão também, seus filhos de uma mãe. Pode crer. Sai até semana e vem tchau.